A Companhia Nacional de Bailado e Alzheimer Portugal apresenta o Ensaio Geral Solidário com Laval-se e a Sagração da Primavera no dia 23 de maio, às 21h, no Teatro Camões, em Lisboa. Contribua com um donativo a partir de 10€ e venha viver este espetáculo. Não percam o dia 23 de maio, o Ensaio Geral Solidário com a Companhia Nacional de Bailado. Todos os fundos revetem para a Associação Alzheimer Portugal. Participem que vai valer a pena. A Companhia Nacional de Bailado